As provas estão chegando e desta vez todos nós vamos ter que estudar. Passar nossas avaliações para instrumentos digitais não precisa ser um martírio. É importante pensar, qual a estrutura da avaliação que pretende fazer? Se o aluno vai escrever um texto, mandar um áudio ou vídeo, entregar uma imagem, um esquema, são perguntas e respostas objetivas, desenvolver cálculos ou demonstrar raciocínio. E aí, entender a ferramenta digital mais adequada para os objetivos. O Google Docs é um editor de texto simples, online, que permite trabalho em dupla ou em grupo, de maneira remota, muito natural. Nele é possível desenvolver textos mais longos, fazer tabelas, colar imagens, bem simples e prático. O Google Forms também oferece a opção de respostas mais longas. Possibilita ao aluno anexar arquivos e faz as famosas questões de múltipla escolha. E a melhor parte é que ele corrige para você e no final vem uma planilha, já com todas as notas. Ainda tem o Google Apresentações, que permite ao aluno, também individualmente ou não, fazer entregas com imagens de modo organizado em slides. Pode-se pedir a explicação do entendimento do aluno que seja demonstrado no infográfico, fotos de um movimento físico, de um projeto ou experiência feita em casa. Um mock-up, um vídeo de uma performance, de procedimento, de ensaio, elaboração de ideias, tem arquivos de áudio que podem ser anexados direto no Classroom. Existem ferramentas ainda que deixam desenhar na tela, mesmo com o mouse. Mas por que não pedir para o aluno efetuar um cálculo, por exemplo, numa folha real de papel, e tirar uma foto para depois te mandar? Até a próxima!